E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem, novo vídeo e tambizinha cinza, hoje eu queria falar sobre um canalzinho bem misterioso, bizarro e até complicado eu diria, que a gente tem aqui no youtube, o Lasanha Cat, vulgo o canal live action do Garfield, pode parecer que não tem nada demais nele em um primeiro momento, assim como a maioria desse tipo de canal com uma crítica muito louca que eu trouxe aqui, só que não, ele é bem diferente do normal. Tanto que embora ele não tenha sido tão explorado assim no Brasil, esse canalzinho deu muito o que falar na gringa, tentando explicar um pouco melhor que doideira essa, o Lasanha Cat conta hoje com 231 mil inscritos e um pouco mais de 40 vídeos, ele usa na foto do perfil uma imagem do Garfield, e já na descrição a gente tem uma referência ao gato mais divertido das tirinhas, onde tá escrito eu odeio segundas-feiras, mas amo lasanha, o clássico tipo de coisa que vem na nossa cabeça quando a gente para pra pensar em Garfield. Mas o interessante mesmo é que esse canal começou a postar vídeos em 2008, ou seja, 14 anos atrás, nos primórdios do youtube, mas não eram vídeos tão aleatórios quanto pareciam? Na verdade eu diria que esse canal tem uma pegada bem parecida com Don't Hug Me, I'm Scared, ou o Alan Tutorial que eu já falei sobre aqui. O Lasanha Cat tinha postado uma intrusinha de 13 segundos em 2007, com uma simples imagem estática na tela, onde uma das clássicas tirinhas do Garfield era lida de fundo. Mas foi no dia 14 de janeiro de 2008 que eu diria que tudo começou quando o Lasanha Cat fez o upload de mais de 20 vídeos no Ubug, e o que esses vídeos de 2008 faziam era basicamente uma paródia às tirinhas do próprio Garfield. Imagina que você já viu uma dessas tirinhas, no geral elas são bem bobinhas e tem três partes. Olha essa aqui por exemplo, o John vai até o Garfield e fala, hora de acordar Garfield. Aí o Garfield acorda falando em ah, e na terceira parte da tirinha o Garfield volta a dormir. Convenhamos que provavelmente não é exatamente o treco mais engraçado que você já viu na vida, só se tu olhar pra isso e rir de tão sem graça que é. Sei lá, mas olha só aqui pra vocês entenderem do que que eu tô falando quando eu falo em Garfield Live Action. Era basicamente isso, com algum acréscimo nos segundos sinais de alguma musiquinha, alguma dancinha, alguma coisa do tipo. Variando bastante de vídeo pra vídeo. E mostrando uma foto do criador do Garfield no final, como se fosse um tributo pra ele, o Jim Davis. Com certeza é algo bem intrigante, quer dizer, que tipo de conteúdo era esse e qual era o objetivo de quem criou esses vídeos? Com certeza não era dinheiro, já que a produção deles provavelmente era bem mais cara que o Retorno e todos tinham sido soltados de uma só vez. Uma única vez, em 2008. Parecia muito que tinha alguma coisa mais profunda do que isso e essa história toda tava no mínimo estranha. Talvez, sei lá, fosse só um artista querendo divulgar o trabalho dele. E é a partir disso que talvez a gente conseguisse uma resposta, já que no finalzinho dos vídeos ele sempre colocava a marca dele. Fatal Farmer. Uma pequena empresa de criação de vídeos. Então, bastava perguntar pra descobrir se aquilo era um treco aleatório ou se eles queriam dizer alguma coisa a mais com os live actions das tirinhas de Garfield. Quer dizer, será que a pessoa por trás da empresa, por trás de contratar os atores e os carambas, seria só um fã querendo homenagear as tirinhas ou alguma coisa do tipo? Era no mínimo complicado de dizer. Era tudo tão aleatório e sem uma linha lógica. Não dá pra afirmar muita coisa a partir de um monte de vídeos baseados em tirinhas aleatórias. Talvez fosse mesmo pra ser assim, vai saber. Muitas questões e poucas respostas. Ao menos até que saíram dois teasers no dia 6 de fevereiro de 2017, anunciando que eles iam voltar. É meio engraçado, mas nos dois a gente tem o John andando pro lado. A única diferença é que no americano é ele andando pra direita. E no teaser internacional é ele andando pra esquerda. Aí o maluco comentou, o teaser internacional oferece um ângulo totalmente diferente. Obrigado por isso. Todos saúdam o retorno do Lasanha Cat. Eu ri muito disso. Só que o principal mesmo, acredito que fosse o que dizia no teaser anunciando a volta do Lasanha Cat, dia 9 de fevereiro. Pesquisa do Você Sabe O Que por telefone. Algo no mínimo curioso, mas outro teaser saiu no dia 7. Só que era só o Garfield e o Odd parados lá com uma musiquinha tocando de fundo. Até que finalmente saiu a estreia tão esperada no dia 9 e caramba. O vídeo que saiu parecia um trailer muito melhor do que muito trailer de filme que a gente vê por aí. Eu diria que do nível de um trailer de filme da Marvel, ficou muito bem feito. Mas a questão desse vídeo não era só a qualidade dele. Eles falavam pras pessoas ligarem pra um número gratuito. O número é esse que tava no título. Onde essas pessoas tinham que falar o nome delas e com quantas pessoas já fizeram vocês sabem o quê. E talvez você se pergunte, pra que diabos um canal no You Bug ia querer esse tipo de informação? É ridículo. Sem falar que muita gente obviamente poderia inventar coisas nada a ver. Mas então, tudo foi feito pra que eles fizessem um outro vídeo. Que eu diria ser no mínimo criativo pra caramba. O último vídeo deles, postado até o momento e com o nome de resultado da pesquisa do Vocês Sabem O Quê. Olha só isso aí. Who's there? Blake McCrory. Blake McCrory? Who? Blake McCrory? Vera. Who's there? Pois é. Agora, olha que doideira. Esse vídeo fica em loop por mais de 4 horas. Usando o áudio das ligações que as pessoas falaram e fazendo aquela clássica piadinha do toque-toque. E pra ter dado mais de 4 horas, meu amigo, foi muita gente ligando pra esse treco. Sem falar que eu fico imaginando o trampo que foi pra fazer esse vídeo. É tudo no mínimo estranho. O que diabos acontece nesse canal? Por que a empresa por trás vem de tempos em tempos, solta um monte de vídeo e some? Então, uma coisa curiosa foi que depois daquele trailer que eu falei, um vídeo foi postado que, a princípio, era só um videozinho normal de live action de tirinha. Igual aqueles anteriores que eles já tinham feito. Mas, depois da tirinha, ao invés de uma cena pós-crédito normalzinha do Garfield dançando, ou alguma coisa assim, por um minuto, o que aparece é um homem falando por uma hora sobre como achava aquelas tirinhas muito, mas assim, muito fodas. Uma afirmação bem curiosa pra se fazer por mais de uma hora, já que a maioria das pessoas nem vêem nada de tão revolucionário assim. Talvez na década da criação, sei lá, mas hoje em dia, sei não. Acontece que ele exagera, exagera muito na verdade. Dá pra ver que o cara tá trolando. Olhar pro Garfield e falar, nossa, cada faixa nas costas do Garfield mostra um reflexo de como a humanidade tá se destruindo. Tem toda uma complexa metáfora por trás, sendo que a preguiça dele representa não sei o quê. Esse cara parecia muito tá de troll em ficar procurando essas metáforas fodas em um quadrinho bobo. Não que não tenha, mas ele exagera demais. Na verdade, quando você para pra pensar, é tudo exagerado. Quer dizer, em cada historinha feita em live action, eles colocam aquelas risadas e aplausos de fundo. Como se a galera, sei lá, lesse uma tirinha do Garfield e caísse na gargalhada. Garfield! Por que que tavam postando esses vídeos? Tudo que dava pra entender é que a questão era toda sobre repetição daquele humor bem Garfield. Por exemplo, você já percebeu como as tirinhas são parecidas? E além de uma não variar muito pra outra, quando você acaba de ler o último quadrinho de alguma tirinha do Garfield, você pode voltar pro primeiro e ficar lendo em loop o treco que ainda vai fazer sentido. O que é uma das coisas vangloriadas por aquele cara que fica uma hora falando sobre Garfield. E é aí que a gente volta pra aquele vídeo de mais de 4 horas, onde a mesma piada se repete por 4 horas e 34 minutos de alguém batendo na porta o Odd, o John ou o Garfield que tava ali lendo o jornal, se levanta, atende perguntando quem é e a pessoa representada por um manequim diz o nome e quantos parceiros teve. Igual foi a proposta naquele primeiro vídeo depois dos teasers. E é aí que a cena vira uma história em quadrinhos e a cena de um dos três personagens lendo o jornal se repete e fica nisso que poderia até ser um loop infinito, mas só por 4 horas e 34 minutos. Mas é depois desse tempo que as coisas mudam de figura, o John se levanta pra atender a porta e adivinha. Não era mais um manequim do lado de fora, mas o próprio John, que diz que teve duas parceiras. Igual no primeiro vídeo depois do teaser. É aí que tá, o John que abre a porta fala que teve zero parceiras e aí fecha a porta na cara do outro John. No que ele fecha a porta, o John do lado de fora aparece calvo e vê do lado de dentro da casa um gato laranja. O que é bem curioso, já que o tempo todo o Garfield era representado como uma pessoa fantasiada. Aí ele começa a andar pela cidade com o som do Jim Davis de fundo, enquanto aparecia uma projeção dele em uma parede de um prédio, onde ele tava falando sobre o Garfield. Depois disso, aparecem dois daqueles manequins de antes, sendo que um tá sentado em uma cadeira de rodas. Os dois aparecem em um ponto de ônibus. É, a história começou a dar uma viajada legal. Então já vai se preparando, mas esses manequins deixam uma mala que quando o John Calvo abre dentro do ônibus, vê meio que um gato empalhado. Aí ele desce do ônibus e começa a brisar vendo o gato flutuando e anda até começar a escalar umas montanhas com as falas do Jim Davis de fundo. Até que ele vê uma pessoa pintada de laranja que corre até ele. Mas quando essa pessoa chega a perto dele, o John vira minhocas com terra, o que provavelmente representa a morte do próprio John? Então, é, as coisas escalaram pra um nível bem brisado. Daí do nada, corta pra uma garota no banheiro de uma escola que, como eu posso dizer, dá a luz ao filho no banheiro e vai embora. E aí tem uma cena que eu não posso nem colocar aqui, mas imagine um bebê abrindo os olhos e um gato laranja no acento do vaso. Sendo que, quando o bebê abre os olhos, a tela fica laranja. E caramba, que viagem! Mas, mais uma vez, é como o pessoal que analisou a fundo, tipo, a fundo mesmo, durante anos, esse canal disse. Repetição. Essa reencarnação é mais uma representação desse meio que ciclo em loop dessas tirinhas. Mas aí que tá, o que tudo isso quer dizer? Qual a grande crítica que esse canal quer fazer aqui a ponto de fazer tudo isso e gastar tantos recursos? Qual metáfora maluca ele quer passar? É tudo sobre justamente isso. O canal inteiro é isso. Uma grande piada sem nenhum foco que gasta muitos recursos e tempo pra ser feita. Uma coisa que muita gente percebeu escrito na própria capa do jornal do vídeo de 4 horas, onde tá escrito justamente isso. Piada sem foco que gasta muitos recursos e tempo. Então, é justamente sobre o que o próprio Jim Daly trata em Garfield. Você pode olhar pra Garfield e tentar achar a baita metáfora que o Jim Davis fala que tem. Mas, no final das contas, as pessoas ficam procurando significado nas coisas. Só que, muitas vezes, essas coisas são só isso. Coisas. Como no caso do Garfield. Só uma piada sem foco. Ao menos foi onde eu cheguei depois de ver vários vídeos sobre isso e o próprio canal do Lasanha Cat. Então, fica a crítica aí pra galera que fica procurando significado em tudo. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto. E é só o começo. E é só o começo.